Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Carregamentinho realizado E tamo acelerando aqui pro Pro Paulista É Paulista Pernambuco Do lado de Recife E tamo indo bem tranquilão Porque lá é só pra terça Tá dando até pra ir caprichando na média Tamo com 54 toneladas E tamo fazendo 2,20 de média carregada Já rodamos 149 km Desde que eu carreguei 150 Tamo indo na maciotinha aqui Deixando o carro desenvolver É aquilo, né, o meu patrão não cobra média Mas como lá é só pra terça Tem, hoje é quinta Tem hoje o dia inteiro, amanhã até as 16 Que tem restrição É, sábado Do meio dia até as 7 da noite Também tem restrição Domingo o dia inteiro E segunda até as 4 da tarde Pra andar aí Dois mil e quinhentos quilômetros Tá tranquilo E tamo aqui, ó Só na pontinha do pé Bem na maciotinha mesmo Uma viagem dessa aqui Como não tem pressa Aí dá pra caprichar Pra sobrar mais pro patrão, né Tamo numa época Difícil De frete, ó A gente tá numa leve subidinha E o DAF tá subindo só no torque Dois e cinquenta No consumo atual Dois e trinta Só bem na pontinha É que pra fazer média Tem que ter uma baita De uma paciência, né Então eu sempre procuro Deixar pra ele aqui Acima dos No i7, né Mas nessa viagem aqui Vai dar pra caprichar Não sei com quanto vai chegar lá Tamo com cinquenta toneladas Setenta e cinco e quinhentos Bruto, deu? De peso Aí vamos indo aí Bem devagarzinho Caiu pra setenta por hora Mas tá mantendo Um ponto seis ali No consumo atual E a subidinha continua Vamos ver se a gente consegue fazer A descarga lá na terça-feira Já tem muito milho Muito milho grande Aqui tá pequeno ainda Mas já tem muito milho grande Plantado aí pra trás Eu não sei como é que vai fazer Como eu falei no outro vídeo A gente tá num período bem turbulento Tudo isso por causa do preço da soja Que tá muito ruim A saca lá na minha cidade Tá saindo na casa dos cento e vinte reais Então se o produtor gasta Gasta Cento e cinquenta Cento e quarenta Cento e cinquenta Pra plantar A saca Como é que ele vai vender A cento e vinte Então fica meio complicado Então trabalhando no vermelho Vem dizer o produtor E tudo isso reflete nos fretes Seguraram os embarques Vão segurar Quem pode segurar a soja Vai segurar aí De sessenta a noventa dias Eu sigo bastante canal rural No Youtube E a informação que o pessoal Tá dando é que Quem pode Quem tem um caixa O produtor que pode Pra esperar aí De sessenta a noventa dias Quem tem lugar pra armazenar Quem tem Quem tem dinheiro Pra honrar os compromissos É pra esperar de sessenta a noventa dias Pro preço da soja subir Então Complicado Foi a maior saca da história Nossa Vamos plantar Vamos colher aí Cerca de trinta e poucos milhões a mais De tonelada Do que o ano passado Só que não tem preço Colheu tudo junto Tem muita soja no mercado Isso acaba influenciando o preço Por que colheu tudo junto Por causa das eleições Todo mundo atrasou Plantio Deixou pra plantar tudo meio junto Esperando o resultado das eleições Que não veio Pro agro Pessoal do agro não veio Que queria Então todo mundo acabou Plantando meio junto Colhendo tudo meio junto Então tem muita 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 soja Safra recorde no Piauí Vai ser também É Em torno de sessenta e três Sacas por hectare Que vão conseguir colher lá Então é uma baida De uma safra recorde Mas não Não tem preço Então a gente Tudo indica aí Que durante sessenta dias Aí no mínimo Vai ser um Um período meio Meio turbulento Pra fretes Pro pessoal do Do grão Eu achei que o óleo Ia tá mais barato Aqui no Goiás Ainda tá na casa aí Dos cinco e setenta Cinco e oitenta Porque lá no Paraná Tá cinco e vinte Eu nem abasteci Bem dizer a verdade Ó lá Tá começando a cair Já o ponteiro Porque Eu fecho o respiro Né Quem é da estrada sabe Mas Pra quem não trabalha Com caminhão É difícil explicar Eu fecho o respiro Do tanque Que tem o pescador Que que é o respiro Ó a mangueirinha fininha De ar que tem ali É Isso é pro tanque Não Não É Não amassar Né Porque conforme Você vai tirando O ar de dentro dele Se não tiver um lugar Pro ar entrar Ele acaba amassando Mas eu fecho O respiro desse tanque Eu deixo ele sem ar Dentro Do tanque do pescador E deixo o respiro Do outro tanque Aberto E aí Consequentemente Ele chupa Tudo do ar Do pescador E aí ele vai Em busca do ar E o ar E o ar Tá vindo Da onde? Do outro tanque Do tanque Do tanque suplementar Do tanque do lado direito No meu caso aqui Porque no DAF O pescador Fica do lado esquerdo Então Quando acaba o ar Do tanque Grande Do tanque Do pescador Ele começa A puxar o ar Do outro tanque Consequentemente Ele puxa Tudo do diesel Então ele seca Primeiro Os 300 litros Do outro tanque Que o tanque Do lado direito Do DAF Que não é o principal Não é o do pescador De 290 litros Então ele seca Esses 290 litros Primeiro Pra depois Começar a baixar O tanque De 510 litros E E a boia A boia só fica No tanque De 510 litros Ela não marca Quantos litros Tem no No tanque De 290 Então quando começa A cair o ponteiro ali Igual começou A cair agora É porque É porque Já secou o tanque ali De 290 E já está puxando Do tanque De 510 litros Porém Aquele pescador Aquela mangueira Do respiro Do tanque reserva Nunca pode ser entupida Tem que estar olhando Direto ela Se não juntou Terra na boca dela Ali Se ela não entupiu Se ela não está dobrada Porque se o ar Parar de entrar ali Aí ele chupa o tanque Aí o tanque Vira um papel Ele amassa Para dentro Assim Esse respiro É uma válvula De segurança Que tem no tanque Então se acontecer Alguma coisa Daquela Daquela mangueira Ela obstruir ela Não vai ter ar Consequentemente Ele vai puxar o tanque Para dentro Vai amassar o tanque Então Sempre eu dou Uma olhadinha nela Ali Assopro ela Ver se ela não está Entupida Para Para o ar Continuar entrando Para o outro tanque E com isso Ele seca sempre O outro tanque Primeiro Mas seca tudo Não sobra nada Lá dentro Para depois começar A secar O O O tanque do pescador Vamos ver se aqui Para a região de Goiânia Já passei a Creona Agora há pouco Vamos ver se ali Para a região de Goiânia A gente acha um óleo Mais em conta Para abastecer Porque eu esperava Se lá no Paraná Está 5,20 Eu esperava Que aqui no Goiás Estaria na casa Dos 5,49 Mas não foi isso Que eu encontrei Nos postos Pelo menos no Mali No Mali está 5,97 No Mali do Rio Verde Está quase 100 reais E no DS Estava 5,59 O S-Tex É O 5,69 Agora não me lembrou certo Então estou indo aqui Às vezes tem alguns postinhos pequenos Que vendem Um óleo um pouquinho mais barato E estou indo aqui Ver se eu acho Um óleo mais barato Que na região de Goiânia Se não Vamos ter que abastecer Nessa faixa de preço Aí mesmo Bem tranquilo A rodovia Graças a Deus Não filmei ainda Com o suporte Tem que achar Onde a patroa colocou Porque a mala A bagunça Aqui está grande Nem desfiz ainda As malas As bagunças Que eu trouxe de casa Que achar Que é onde ela colocou Para mim Regular ele E fazer o próximo vídeo Com ele Para ver se Fica bom Mas Na verdade Eu esqueci De procurar ele Estou até olhando aqui Ver se ele não está perdido Mas eu acho Que ela deve ter colocado Dentro da mala E vamos indo aí pessoal Estamos Estou bem preocupado Com esse período aí De frete Mas Vamos torcer Para que o preço Reaja E Consiga E o pessoal Consiga Vender a soja E a gente tem Com o que trabalhar Daqui a pouco Começa A colheita do milho Quem não tem espaço Vai ter que soltar o produto Apesar que Hoje em dia Existe o tal Do silo bolsa O cara pode Armazenar ali dentro Silo bolsa Para quem não conhece Aqueles Aqueles plásticos Enormes Que você vê Esticado No 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 campo Aquele plástico Branco Aquilo lá O silo bolsa Você guarda soja O milho ali dentro E E Quando melhorar o preço Você vende Então Muita gente vai estocar Eu acho Vai guardar Vai esperar preço Estava conversando Com um amigo meu Ali de 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 Maringá E Ele tem uns amigos lá Que plantam Num sitiozinho Ali na região Diz que eles gastaram Em torno De 140 Para plantar E tiveram Que vender A 120 Não tinha onde guardar Não tinha como estocar Então Tomaram Um baita De um prejuízo E é isso Que está acontecendo Com 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 Todos os Produtores do Brasil O pessoal Está tendo que vender A soja de graça Alguns Muitos Para Para honrar Suas dívidas Então assim A gente está num período Bem difícil Estou andando Meio no acostamento Aqui porque a pista Está Tipidação pura Então Estamos num Período Meio Meio complicado De De fretes De incertezas Mas Vamos ver aí Vamos torcer Para Tudo se alinhe O preço Deu uma reagida Tudo vai depender Também Da safra Lá Dos Estados Unidos Se vai ser Record ou não Se os Estados Unidos Vai ter uma colheita Boa Tudo vai depender Do clima Esse tipo de coisa Então Vamos aguardar aí Mas ao que tudo indica Os canais rurais Que eu sigo aí De 60 A 90 dias aí O pessoal vai dar uma segurada Nas vendas de soja E Então é Tem tudo Para ser um período De poucos fretes De fretes escassos E fretes ruins Então Vamos Vamos ver O que vai dar aí Peguei o serviço aqui Pretendo voltar aqui Da outra carga Da outra viagem Porque o Cara aqui tem serviço O ano inteiro É fubá Eu carreguei canjica Mas ele tira tudo Fubá É Canjica Amido Fécula É tudo Ele embarca ali Então Esse tipo de serviço Agora acaba Acaba salvando Né Não é Aquelas coisas Porque você acaba Rodando muito Carregado Gasta mais pneu Gasta mais lona de freio Porém É o que acaba salvando Então Vamos Vamos meio que Fazer uma parceria Nesse período ruim Nesse tipo de serviço Para ver se Se A gente consegue Passar esse Período turbulento Aí Trabalhando bem E é isso aí pessoal Aqui uma plantação De cana E vamos seguindo Aí Bem Tranquilo Extraindo o máximo Aí do Do caminhão Deixando ele Trabalhar bem No embalo Bem solto Sem acelerar muito Para Acabar dando Sobrando um pouquinho Mais aí Para o patrão E é isso aí Já passei a creuna Ali Deve fazer uns 40 50 km Daqui a pouco Estou em Goiânia E Não sei até onde Eu vou hoje Mas Já saí tarde ali Porque eu estou Sem pressa Não estou nem Pondo o celular Para despertar Não tem necessidade Mas Creio que eu devo Ir até ali Na região de Formosa Para aqueles lados Ali E E amanhã Amanhã a gente Amanhã Amanhã tem restrição Amanhã eu tenho que vir Até onde eu vou Porque eu tenho que ficar Num posto Bacana Porque Amanhã das 4 Às 10 Tem restrição No aviante Não pode rodar à noite Então quer dizer que Resumindo A restrição amanhã É das 4 Das 16 horas De amanhã Das 4 da tarde De amanhã Até meio dia Do outro dia Porque a restrição É das 4 Às 10 E depois das 6 Da manhã Até meio dia Olha o diesel Aqui 5 e 49 Vou parar aqui Vou abastecer Então assim A restrição Acaba sendo Das 16 Até o meio dia Porque depois das 10 Da noite O 9 eixo Não pode rodar Em pista simples E 6 da manhã É Até meio dia 6 horas É o horário Que a gente sai Se sair às 5 Vai rodar uma hora só E já tem que parar Então acaba que a restrição É das Das 16 horas De amanhã Até meio dia Do outro dia Que vai ser Sábado Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Vou entrar nesse posto aqui Esse postinho pequeno Talvez a gente consiga negociar Até um preço melhor Para encher E é isso Então 16 minutos de vídeo já Praticamente 17 Deixa eu ver a cara Do posto também Não abastece em qualquer posto Mas o preço aqui está bom Siga 49 Então é isso pessoal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo